No finalzinho da década de 80, a Chevrolet buscava um novo modelo para o mercado nacional e o Cadet cumpriria muito bem essa função. A versão GS, por sua vez, trazia muita esportividade e por essa e outras razões, tem muitos admiradores até hoje. A versão GS, por sua vez, trazia muita esportiva. A versão GS, por sua vez, trazia muita esportiva. É um clássico, é um daqueles carros que futuramente deve subir de preço no mercado pela própria importância que ele teve aqui no Brasil no período. Realmente é um carro interessante. A história do Cadet começou lá em 1937, na Opel, o Opel Cadet, e foi indo Cadete A, Cadete B, Cadete C, esse aqui é o Cadete E. Mas só foi vendido no Brasil a partir de 89, como eu falei no começo, a GM, a Chevrolet estava precisando de um carro que suprisse uma necessidade de mercado. O Monza continuou, mas o Monza hatch, por exemplo, ele é um carro que já estava ficando um pouco mais desgastado com o tempo, o design estava um pouco cansado. E o Cadete, especialmente por ter sido lançado no Brasil em 89, antes da abertura das importações, realmente é um grande mérito da GM trazer um carro mundial, um carro de fora para cá. Então a gente tinha as versões SL, SLE e o GS, vitalidade de sobra, Mas enfim, além das rodas 14 polegadas, essas saias laterais, uns spoilers, nós tínhamos também o detalhe das lanternas, essas lanternas caneladinhas, que o SLE e o SL, ela não vinha com esses detalhes em preto. Faróis auxiliares, e claro, um aerofólio também, que fazia diferença. E depois de tudo isso, esse detalhe do capô, que tem uma função até técnica, não é como no Dodge AGRT, que era só um efeito aqui no Brasil, no Cadete ele tinha uma função técnica. E é um carro interessante, porque ele usa o sistema de suspensão independente, McPherson na dianteira e semi-independente na traseira. Realmente, imaginando o desempenho do carro na época, e andando com ele aqui um pouco mais esportivamente, a gente percebe que ele é um carro que tem um pedigree legal, ele meio que te estimula a andar com o pé embaixo. interior do carro, muito interessante, bancos recaro, algo que a gente não vê mais nos esportivos nacionais. A gente não tem mais esportivo nacional, mas nesse sentido, painel bastante completo para a época. Aí, especial atenção, alavanca de câmbio, cinco marchas. O volante de três raios também, e a instrumentação do painel com fundo laranja, um vermelho meio alaranjado. Falando de motorização, um dos grandes predicados, dois litros, 110 cavalos, álcool apenas, o 89, esse é um 89, é um carro da primeira safra. Bebi apenas álcool. Divertido, hein? E você percebe que, como eu falei na outra vez, como acelerador eletrônico, ele acabou com os carros, né? E esse carro tem uma característica interessante, porque ele foi todo restaurado. Talvez, posso dizer até, sem medo de errar, que ele é um KDDS mais conservado do Brasil. Ele foi todo restaurado. A gente está vendo o detalhe, olha embaixo do carro, como é que está. Os detalhes no cofre do motor, né? Os reservatórios aí da água, todos os branquinhos, todos os novos. O carro foi restaurado, caixa de câmbio, né? O mínimo detalhe, você nota, esse carro parece que ele saiu da GM ontem. Tinha 10 anos na época, né? E foi legal você ter a oportunidade de dirigir um carro, que ele está no mesmo estado de um carro. Ou seja... Zeradíssimo. Esse aqui em especial, literalmente zerado, né? Por causa de toda essa restauração. Então, é uma oportunidade única, né? Agradecer aí o pessoal lá, o Júlio Camargo, o Júlio Camargo Raridades. Esse é o brinquedo aí de fim de semana. Tem uns carros legais lá também. Enfim, a gente se vê na próxima matéria, guiando coisas bem legais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri